Caralho, como é? Sai de pra... O banheiro tô bolando o e-mail pra descascar no grupo. Hoje é fico, tá quase tempo. Vou pegar o... Aí, chega aí, chega aí. Aquela menina lá, que é de Brasília, é aquela previa, aquela safada. Quem é de Brasília? A Camila, a Camila. Miloca, miloca. Olha aquela droga da safada! Pode ver? É! Ai, tava bonitinho! Ai, que vergonha! Desse jeito aí! Tem que vergonha! Pô, eu tô falando que tava bonitinho! Deixa você ver essas coisas! Pô, amor! Deixa eu filmar essas coisas! Pô!